Eles estão mostrando para a gente imagens do Dead Space de 2008. Eles vão mostrar alguns artes, alguma coisa das produções e tal, e mostrar como é que está o processo agora. Eles construíram a parada do zero e foram adicionando elementos, shaders e tudo mais, para poder aproveitar também o poder da nova geração de consoles e tudo, para poder fazer um game mais bonito, mais bem feito, mas com a fidelidade que a gente conhece do clássico. Eles falaram ali sobre ter tirado uma foto, ter uma foto, para poder mostrar exatamente, uma parada editada e tudo, o que eles realmente querem para o jogo, pelo que eu entendi. Eles falaram que estão usando o Frostbite, a engine, muito foda por sinal. Com foco em luz, efeitos de vídeo e também a questão do áudio, que eles comentaram realmente no anúncio lá, com mais detalhes e tal. Pré-production, o desenvolvimento em pré-produção, uma build que eles estão apresentando para a gente, de como está o ambiente, está bacana. Ah, eles conseguem se mover, legal, para a gente poder ver um pouco mais. Ah, essa engine é exatamente in-game, ele falou ali, ó. E eles falaram que o ambiente, ele faz você sentir que está dentro da Ishimura, de fato, entendeu? Caramba, esse já é ele no remake, mano. E é importante ressaltar que eles disseram que é uma build muito, 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 está em um estágio muito inicial, vamos dizer assim, para a galera depois não começar a bater, falando tipo, boi, mas está ruim, é isso, vocês vão entregar para a gente? Não, ainda tem muito que eles vão fazer. Eles falando sobre o poder da nova geração, que é basicamente sobre você trazer novos elementos que você tenha a experiência original, da forma como a gente teve lá no clássico, mas também você sinta que é uma nova experiência, com essas várias melhorias que ele acabou de falar ali, que eles estão fazendo, entendeu? É, eles falando ali que a comunidade, eles têm visto no Reddit e tudo mais, que a galera tem dito que o game, ele envelheceu bem com o passar do tempo, entendeu? Se você pegar o Dead Space clássico lá, o de 2008, né, que eles comentaram, acho que é esse mesmo ano, ele funciona muito bem até hoje, cara. O jogo, ele é muito bom, ele é muito bonito, vamos dizer assim, para a sua época, para hoje, do jeito que a gente tem as coisas, né? Ele é da hora. Ó, eles falaram ali que o maior objetivo da produção é eles honrarem o legado do Dead Space, né? É, ele falou que os games, eles evoluíram muito desde o lançamento do primeiro Dead Space, né? Os gráficos são muito mais fodas e tal. Eles perceberam o quanto isso mudou de lá para cá. É, eles falando ali que eles viram como a indústria evoluiu de lá para cá e tal, e também acompanharam a evolução do Dead Space com o Dead Space 2 e 3, e eles estão vislumbrando aí agora com essa evolução, principalmente da indústria, fora do Dead Space, que eles têm muitas oportunidades de fazer uma coisa bacana para poder apresentar para a gente, entendeu? Para poder trazer para nós. Eles vão manter algumas surpresas, né? Mostra mais coisa para nós, pô. Olha aí a imagem de comparação do Dead Space original para o remake. Caraca, mano. É o mesmo ambiente, entendeu? Dá para a gente poder realmente ver aí uma parada de iluminação bem mais bem feita, sim. Bem mais bem feita é foda. Mas, mas bem feita, né? O cenário, ele tem mais vida. As paredes ali, dá para a gente poder perceber melhor. A fumaça no chão ali, efeitos de partícula. A armadura do Aiza aqui, assim, ela está com um aspecto de relevo muito maior por conta de iluminação, né? Efeitos visuais e tudo. Tá bacana, cara. Eu quero ver isso aí rodando mesmo, gameplay, cara. Mas isso aí deve ser arte conceitual. É, definitivamente. Olha, eles pegaram exemplos de outros jogos ao longo do caminho, né? De lá para cá. O que eles têm feito e tudo mais. E pensando o que eles poderiam adicionar dessas experiências com outros jogos dentro do Dead Space para que ele se torne mais imersivo para nós, jogadores, entendeu? Ah, o que ele está falando é que o objetivo principal deles com o Dead Space Remake, cara é que a gente tenha uma experiência ininterrupta sem corte, sem load, sem nada como mais ou menos acontece com o God of War, por exemplo. A gente tem a experiência do God of War ali se vocês repararem as transições de cutscene entre gameplay e tudo mais é tudo um conjunto que a gente nem percebe as coisas acontecendo, entendeu? Então é basicamente isso que eles estão buscando com o Dead Space e ponto muito positivo porque isso é muito foda, cara. Você tem uma sequência ininterrupta, assim sem cortes e tudo mais que te tiram daquela imersão isso é muito da hora isso é muito da hora é uma experiência muito mais gratificante. Olha, eles falando lá sobre girar em torno do que torna o Dead Space fantástico que é o horror e tudo mais que também vai estar pesado é, eles falando ali sobre a história também não somente o horror mas sobre aquela história também de você estar preso em um lugar cheio de horrores e tudo mais você ter que sobreviver eles estão falando ali que é muito mais do que o gore da violência e tudo mais assim que é realmente eles poderem capturar aquele ambiente e trazer para os jogadores aquela sensação realmente de isolamento de claustrofobia de você entrar num lugar escuro e tudo mais assim do que simplesmente você ficar horrorizado por conta da violência gráfica que o negócio tem entendeu? os monstros, as mortes e tudo mais a ideia do Dead Space é fazer você ficar na ponta do seu assento o tempo inteiro isso aí realmente o Dead Space clássico faz muito bem aí ó, eles falando lá ó de eles colocarem nesse remake os momentos onde não tem nada acontecendo mas você se sente tenso ainda assim porque não tem nada acontecendo entendeu? você fica lá com a mente assim caralho, vai acontecer alguma coisa a qualquer momento aqui vai pôr um bicho na minha cara e tal eles estão trazendo essa experiência também eles estão focando muito nisso nesse Dead Space, entendeu? ó, eles estão segurando ali ó segredinhos que eles não podem revelar para o público no momento aí eles estão falando agora dos Necromorphs da gente poder desmembrá-los e tudo mais olha que da hora eles vão mostrar um pouco do combate ó, eles vão mostrar o sistema original como é e um pouco do sistema atual que eles estão desenvolvendo, entendeu? ela falou que eles querem que a gente tenha a experiência total de gore vinda dos Necromorphs seja desmembrando eles ou quando eles estão atacando quando eles estão morrendo explodindo, sei lá, entendeu? ó, tudo que a gente está vendo é um trabalho em progressos e tudo é, uma coisa que é importante para eles mostrarem é a questão do desmembramento que está de volta isso aí a gente já esperava realmente é uma característica muito legal do Dead Space nossa, que da hora, mano eles falando ali das diferenças de você utilizar armas por exemplo, o plasma ele funciona de uma forma contra um bicho, né? para você fazer o desmembramento mais fácil como a gente viu mas certas armas você não vai ter um desmembramento tão fácil assim, entendeu? não vai ser tão tranquilo igual, por exemplo, usar o plasma cutter que é a primeira arma que ele utiliza para você incapacitar os inimigos ter aquele efeito de desmembramento assim com tanta facilidade igual a gente tinha no primeiro é nisso que eles estão trabalhando, parece, agora que é nesse ajuste nas armas eu estava falando aqui, eu não peguei muito do início mas pelo que eu estou entendendo ele comentando ali é a questão das limitações que eles tinham no Dead Space eles precisavam escolher o que eles iriam implementar ali para os bichos então a questão do desmembramento e tudo mais agora não, entendeu? com o avanço da tecnologia e tudo mais eles podem fazer o que eles quiserem ali, mano eles podem colocar um desmembramento pode colocar o bicho explodindo pode colocar algum outro tipo de efeito, entendeu? a gente tinha até feito um vídeo sobre o Dead Space falando sobre isso, se eu não me engano que antes era muito limitada essa questão tecnológica eles tinham que escolher exatamente os assets que eles iriam usar, entendeu? não dava para poder colocar tudo agora eles têm essa possibilidade ele falando sobre você atirar no lugar certo onde está o osso aqui, né? a junção, a ligação para você conseguir de fato desmembrar se você atirar na canela do bicho você não vai cortar a perna dele fora, entendeu? então ele está falando ali que eles adicionaram uma nova camada de gameplay entendeu? dentro do Dead Space Remake ali e tal a forma como você se comporta no combate como os inimigos reagem também então o negócio está muito mais vamos dizer assim nossa, que da hora, mano ó, ele atirou uma vez ali, ó não pegou exatamente na parte da ligação ali e não cortou, entendeu? então a parada está muito mais detalhada vamos dizer assim mostrou muita paixão no tópico de desmembramento, né? pois é, mano a galera gosta também de desmembrar bichos no Dead Space é foda ó, eles estão falando agora o que a gente pode esperar em termos de detalhe por parte dos necromorphs, assim, entendeu? as camadas de apresentação dos personagens como é que eles vão estar em nível de detalhe a gente está vendo aí que o bicho está bem grotesco ah, que legal, mano eles mostrando as diferentes camadas de construção do personagem do bicho, no caso, né? ele falando ali que os personagens já tinham realmente diferentes tipos de comportamento isso realmente, cara realmente alguns bichos no Dead Space original apesar de limitado eles tinham comportamentos diferentes alguns deles mesmo nossa, mano ele falando ali que às vezes você atira para poder desmembrar você realmente solta o membro mas ainda fica uma camada de carne, de pele que segura o membro lá ainda, velho aí você pode usar o Kinesis que é aquela ferramenta que o Isaac tem de você puxar as coisas, né? você puxar, arrancar terminar de arrancar o braço do bicho e usar contra ele, cara que da hora ah, eles estão querendo agora entrar um pouco na parte de gravidade zero do jogo que a gente entra em certos ambientes aí que a gente não anda a gente basicamente flutua mesmo por conta da falta de gravidade ó, isso aí é no estágio de pré-produção de desenvolvimento essa build aí no caso ó, uma das coisas que eles olharam para o Dead Space antigo e eles disseram que eles poderiam melhorar em termos de experiência era realmente essa parte de gravidade zero ó, eles melhoraram bastante pelo jeito essa parte de navegação na gravidade zero para dar oportunidades da gente ter mais interações e ir para outros lugares assim corredores mais apertados enquanto a gente está flutuando assim eles olharam muito para o que eles tinham no antigo e procuraram áreas onde eles poderiam de fato melhorar para poder trazer uma experiência bem diferente assim entendeu? uma experiência diferente assim no sentido de ser bem melhor entendeu? que a gente sinta de forma que pô, realmente está melhor aqui a gente consegue interagir mais a gente consegue ter mais liberdade quando a gente está na parte de gravidade zero sabe? e eles comentaram ali de encontrar novas maneiras de trazer desafios diferentes para a gente também proporcionar coisas novas para o jogador e tudo bacana, bacana é o que a gente precisa realmente num remake né cara para poder ficar bacana o negócio ela falou que a gravidade zero no primeiro game era meio desorientada parece que a fluidez de você estar andando num lugar e passar para um local com gravidade zero vai ser muito mais fluida não vai ficar tão esquisito você não vai ficar tão desorientado mais eles falaram sobre criar novos momentos com gravidade zero não somente os que a gente já conhece no Dead Space normal ah, o tópico de microtransações que muita gente na comunidade tem perguntado ó, não vai ter de forma alguma nenhuma microtransação em Dead Space então a gente pode ficar tranquilo eles estão dizendo ali afirmando com todas as letras 100 microtransações em Dead Space ó, eles estão falando muito sobre gameplay e tudo mais e o cara agora tá falando sobre como eles podem enriquecer a história do Dead Space com esse remake entendeu ó, eles não vão mudar a fundação da história porque a história realmente é um ícone é uma história sci-fi de horror muito foda você ir lá com o Isaac pro espaço entrar naquela nave se sentir sozinho e tal o que ele tá falando é que basicamente tudo que tem no original vai ser preservado eles não vão mudar drasticamente nada não eles estão falando agora que em termos de enriquecimento de história eles querem trazer mais ligações com outros materiais como os livros as HQs e tudo mais animações né eu não lembro se teve livro mas eu lembro que teve sim animação e teve HQ alguém tá invadindo a transmissão ô caramba ele tá muito animado pra poder colocar o rig manter o Isaac vivo e tudo mais então o Isaac vai ter voz no Dead Space Remake no primeiro jogo ele não tinha mano não tinha diálogo não tinha nada ele era um protagonista mudo ele tá de volta pra poder fazer o papel dele porque nos outros jogos Dead Space 2, 3 e tudo o Isaac teve voz e foi esse cara que fez isso é uma das coisas que eles pensaram realmente quando eles estavam começando a desenvolver o Dead Space Remake se tipo eles iriam realmente botar a voz ou não aí ele falando que realmente tinha que ser o Gunner entendeu se eles quisessem realmente botar a voz no Isaac agora aí ele falando aí que o Gunner é o Isaac que não teria como ter uma experiência de Dead Space sem ele e tudo mais ó uma coisa que eles estão falando ali que é chave no Dead Space e que eles devem replicar no Remake é a questão do isolamento e é isso aí meus amigos muitos detalhes interessantíssimos acerca do desenvolvimento de Dead Space Remake espero que vocês tenham curtido aí coloquem aqui embaixo com base em tudo que foi comentado e que eu consegui traduzir aqui pra vocês as suas expectativas pro Remake desse jogo delicioso aí que causou muitos sustos na galera e vai causar mais ainda quando chegar essa versão refeita aí pra nós cara deixa aqui embaixo suas opiniões eu vou adorar ver os comentários de cada um e não se esqueça não me deixa o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos galera vamos ficando por aqui um beijo gostou seu download da minha opinião esquerda e direita de cada um de vocês até mais e vamos galera e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá